Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período térmico na evolução dos polos terrestres. O que nós vamos compreender é que fazemos parte de uma caminha universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem nos iniciamos como nosso Senhor disse, a vida é esperável para estar limitada. Portanto nós precisamos prejuígar a paz dos povos, a tranquilidade dos planos, com respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos alterir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo desse modo, se nós fizermos o primeiro exemplo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.